E aí galera, canal Clodestino Channel, mais uma vez, olha nós aí mais uma vez Cara, acho que às vezes eu fico olhando e eu conversar Fica, às vezes eu fico assistindo e reparando o modo que eu converso Eu acho que eu tenho um grau de dislexia alta Tem palavra que eu não consigo nem pronunciar direito, enrola a língua e blá 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 O negócio fica estranho, né? Acho que ele tem que subir aquele morro ali, ó É aqui lá mesmo, olha lá Que ele deve jogar nós lá do outro lado de lá, né? Cê Vê a delassada, passa lá sua intima Vou pegar a estrada subidona lá, ó Praticamente onde fica a cachoeira lá, fica atrás dessa... desse morro aí, ó Vê a delassada! Eu tô com a... Com a orelha, o ouvido, né? Ele tampa, bicho Aí destampa, tampa, destampa Acho que é por causa da altura, né, cara? É alta aqui os morros, né? Apoteque La copse aí tu Blatten... Goppen... Steine, Goppenstein, Holten Brunnen Goppenstein Olha que curva, tá picada! Que lugar top! Oh Se ela ficar batendo aqui eu não vejo, agora não tô vendo mais um mapa aqui, mas... Não tem muito carro, né? Não tem muito carro, né? Rapaz... Chega o pau, ó Próximo 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 Eu vi um colega meu Cai numa curva dessas assim, cara Ele entrou bem Quase que botou o joelhinho no chão Só que ele acelerou demais na saída A moto só deu aquela Aquela rasteirinha de leve E ele foi E ele foi Distância semáfora amarela aí O que que é? Caralho, complica uma nessa hein Ó o gelinho que tá aqui dentro Caraca, bicho Caiu pra quanto? 21 graus ainda Gelou, gelei a mão Muit 19 Tava 24 lá fora 24, 25 Pô, o que frase eu faço? Muita bicicleta dentro do túnel, que doideira Soit! Muita bicicleta dentro do túnel Muita bicicleta dentro do túnel Muita bicicleta dentro do túnel Muita bicicleta no Farela E aí a reta gelando que a gente tá perto da neve aqui também né a mimosa a mimosa a a Vamos lá. 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 E aí, é bello, por que miseria, olha ali Ah, é de pintura, é, parece desenhada Um silêncio danado, e eu passo agora, vou estar estralando aqui igual maluco E me diz, é com esse silêncio aí, eu passo Ah Olha lá Não É, é São Leunich A Suíça é o único país no mundo que tem a bandeira quadrada Todos os rostinhos em retangular, né Ah, se comece Ou fosse, não, não lo so, porque quando o riscado é così, cheio risco de Se Porque iniziano a estacar-se da ghiacciaio sotto A Suíça é o único país no mundo que tem a bandeira quadrada Que lugar bonito, galera Que lugar bonito E aí Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só colocar o navegador de novo aqui, tirar umas fotos e é nóis. Vamos ficando por aqui. Beijo na bunda galera, até a próxima. Deixa eu conseguir colocar o neutro nela. Aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí